Uma metodologia introduzida aqui, numa unidade judiciária, é seguida hoje em praticamente todos os tribunais brasileiros, de acordo com a recomendação número 33 do Conselho Nacional de Justiça. Pois o responsável por essa medida, que hoje se chama depoimento especial, mas que foi introduzido como depoimento sem dano, o responsável está aqui. E é com ele que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. Desembargador José Antônio D'Altoé César. Ele nasceu aqui em Porto Alegre, fez o curso de Ciências Jurídicas e Sociais na URGS. Ele trabalhou como advogado, depois ele foi pretor, depois juiz de direito, inicialmente nomeado como juiz substituto da primeira vara criminal de Santa Maria. Depois ele foi a Rosário do Sul, depois São Neopoldo, depois Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Ele trabalhou no projeto Justiça Instantânea, junto à antiga FEBEM. Depois ele foi classificado na vara de família do Fórum Regional da Tristeza. E ele pediu reclassificação para o segundo juizado regional da infância e da juventude de Porto Alegre. Ele é criador, atenção, do primeiro cadastro eletrônico para adoções e abrigagens no Brasil. Isso quando ele atuava ainda em São Neopoldo. Depois, então, ele implementou, como eu já disse, o projeto Depoimento Sem Dano. Ele tem feito conferências aqui no Brasil e também fora do Brasil sobre direitos da infância e da juventude. Ele publicou em 2007 a obra Depoimento Sem Dano, uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes nos processos judiciais. Ele foi empossado desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em julho deste ano. Tudo bem, desembargador? Tudo bom, Enfete. Desembargador, o senhor sempre é interessado pela criança. Desde o tempo que estava em São Leopoldo, quando criou esse cadastro eletrônico primeiro do Brasil, agora como desembargador abandonou a criança. Absolutamente. Eu estou em uma outra função, não podia ser diferente. Agora, continuo ligado à área da infância e da juventude, às comunidades aqui de Porto Alegre, do Brasil e até de fora do Brasil. Procurando trabalhar é algo que se pode fazer independentemente da função que estiveres exercendo na justiça. Mas, como desembargador, o senhor está em desvio de função, então? Eventualmente, não, porque também, como desembargador criminal, uma das competências que eu tenho... E é criminal ainda. Criminal. É julgar os processos que eu julgava enquanto juiz da infância aqui em Porto Alegre, onde crianças e adolescentes são vítimas de violência, principalmente violência sexual. Então, eu trago toda a experiência que eu tinha da infância e aplico aqueles processos que são julgados no tribunal. Bom, o senhor desde sempre esteve interessado nessa área, né? Na criança. O que o senhor trouxe da faculdade com relação à infância e juventude? Olha, não foi bem assim, Ivete. Porque a gente, quando está na faculdade, pelo menos na minha época, não se estudava nada sobre infância. Na época era o código de menores. Depois, quando se passa no concurso de juízo de direito, pelo menos naquele que eu fiz, também não se perguntava nada sobre infância. Mas, quando a gente assume, as causas começam a chegar no colo da gente. E isso deixa a pessoa numa angústia, porque se tem muito a intuição, se tem muito a boa vontade, mas a experiência e o conhecimento de como se dão essas relações, isso praticamente é inexistente, pelo menos no tempo que eu estava no interior. E isso me fez, assim, me aproximar de questões de criança, de idoso, de família, para que eu pudesse entender de uma melhor forma como é que se dão essas relações e, dessa forma, pudesse julgar. Porque a função de julgar não é fácil, né? Você tem que ter mais do que conhecimento jurídico nessas questões. E isso tem que se buscar no dia a dia, inclusive com outros profissionais de outras áreas de conhecimento. E onde o senhor foi buscar a orientação, a sugestão, a ideia desse depoimento sendo... Eu sempre gostei muito de psicologia. Sempre tive, lia artigos a respeito, mas qual foi aquilo que me tocou mais? Eu me lembro que, em Santa Maria, eu assumi como juiz criminal, uma vara criminal. E nos primeiros 15 dias, eu já tive que ouvir uma criança de 6 ou 7 anos, que era, alegadamente, vítima de violência sexual. E eu fiquei olhando aquela menininha, assim, o padrasto preso. E como é que eu vou perguntar? E aí? Ninguém me disse que eu tinha que fazer isso. Por óbvio, e isso ocorre pelo Brasil inteiro, todos os dias, da mesma maneira. Então, o tempo foi passando, foi passando. Como quem a criança ia para o próprio tribunal, estava na frente do juiz. Como um adulto. E o juiz perguntava, é verdade que eu estou padrasto? De forma direta, de forma, sem qualquer preparação. Se o adulto, quem é juiz sabe, vai prestar depoimento em juiz, já está incomodado, já está nervoso, na hora de assinar a ata, já treme. Imagina uma criança de 6, 7, 8 anos, falar sobre coisas muito tristes para ela, naquele ambiente. O que é que vai fazer? Em regra, não fala nada. Não fala nada. E isso gera um grande número de não responsabilizações daquelas pessoas que deveriam ser responsabilizadas. E o que a criança recebe é que o adulto não quis ouvir o que ela tinha para dizer. Pois é, então tu tivesse essa primeira experiência que foi traumática para ti, né? Quer dizer, tem que ouvir uma criança... A primeira. Mas isso passou pelo resto da minha carreira toda, em Rosário do Sul, em São Leopoldo. E quando eu cheguei, eu me recordo aqui em Porto Alegre, eu era juiz da infância. Eu também processava os adolescentes infratores, aqueles que têm entre 12 e 18 anos e que podem ser responsabilizados de ir para a FEBEM. E era uma menina muito pequena. Me lembro, assim, uns 6, 7 anos que uma adolescente tinha abusado dela. E aquela menina, eu guardo o semblante dela, assim, nervosa. Olha, se mexer na cadeira, não falou nada. Por melhor que eu tentasse criar um ambiente receptivo, depois eu disse, eu não faço mais isso. Decididamente. Dali para frente, eu disse, vou procurar outra forma. E era uma época que estavam começando as casas a terem essas seguranças, câmaras de segurança. Eu tinha visto em algumas, eu falei com o promotor, nós montamos um recurso próprio, uma sala dentro do Força Central. Fizemos a primeira experiência. Tecnicamente muito ruim, mas... Perto daquilo que nós fazíamos muito melhor. E a partir de 2004, o tribunal aportou recursos, deu a sala e começou a nos capacitar também. Depois você vai me explicar como é que é hoje, que funciona, mas como é que foi a primeira experiência? Porque tu montaste câmeras e quem é que foi ouvir a criança? Foi, no caso foi uma psicóloga, de comum acordo, nós conversamos com ela o que eu precisava para o processo. O psicólogo que está naquela função, ele não é um repetidor de perguntas, ele vai emprestar todo o seu conhecimento, toda a sua técnica, para não induzir a uma resposta que a criança ou o adolescente queira dar. E eu vou passando através de um ponto para ele, olha, eu preciso que me esclareça isso. Eu preciso que me esclareça isso. E até nós chegarmos e dizer, olha, eu preciso disso. Se o advogado e o promotor também necessitarem de esclarecimentos, passam para ela, eu defiro ou não. Mas, e isso tudo fica gravado, né? Que até então era só o papel. E era com isso que se julgava. Aquilo que o juiz entendeu que a criança disse naquele momento da audiência. Ou seja, tu precisa de toda uma instalação para isso. Instalação para a criança, um espaço para a criança e essa pessoa que a acompanha. Sim. É psicóloga e pode ser assistente social também. No nosso caso, aqui em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul, os profissionais que nós temos no nosso quadro são psicólogos e assistentes sociais. Então, aqueles que estão trabalhando, estão trabalhando voluntariamente nessa tarefa, se capacitaram para essa tarefa. Porque não basta um diploma de serviço social ou de psicólogo para fazer isso. Tem técnicas de entrevista que estão sendo academicamente estudadas há mais de 20 anos em todo o mundo. trouxemos profissionais de fora do Brasil para nos apresentar a elas. E os juízes também. Não adianta também... Vocês estão fazendo isso então aqui, o juiz fica na outra sala. Sim. A sala de audiência. O juiz fica na sala de audiência tradicional, onde tem uma tela. Vocês não usavam a técnica do espelho até antes disso? São os dois modelos que existem em termos de mundo. A Câmara de Gésio, que é aquela sala de vidro espelhada, unidirecional, que é basicamente utilizada em países de língua latina. Espanha, Argentina, Chile, Venezuela e outros. Estados Unidos, Brasil, Cuba, Inglaterra optaram pelo sistema de vídeo. Mas é só uma questão de técnica, porque a técnica de entrevista é a mais importante. E por que tem gente contra esse tipo de método? Especificamente, os conselhos de psicologia e de serviço social foram contra. Isso, eu tive a oportunidade de viajar pelo mundo inteiro, não existe em outro país do mundo. Só que é uma questão de ocupação de espaço corporativo, que não entenderam qual é o trabalho da psicologia forense, que ali não é um espaço de psicologia clínica. A criança e os familiares delas sabem o que está ocorrendo, sabem que se não estivessem naquele espaço protegido, estariam dentro da sala de audiência. E, por incrível que pareça, a única pesquisa que nós temos, que foi atrás de saber o que aquelas pessoas, a família, a criança, pensou da forma como ela foi inquirida, foi de um nível de 100% de aprovação. Bom, e esse depoimento não se repete mais, é usado no julgamento? A ideia é, inclusive, se os desembargadores no tribunal tiverem alguma dúvida, estão com um CD lá e podem passar para... Eu já soube de casos no tribunal que estavam em dúvida, passaram no local fechado, os três, e chegaram à conclusão, porque ele é muito mais completo, não é só a palavra, aquilo que está escrito. Tem a emoção, tem uma lágrima, tem a fã. Então, quem consegue interpretar isso, sabe que ele é muito mais completo do que só aquilo que está no papel. E aonde está se usando já isso? Aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul... Em Porto Alegre, quantos nós temos? Nós temos duas salas em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul, instaladas hoje, são 26. E mais 10 que estão sendo implantadas, já deveriam ter sido implantadas, agora nos próximos meses, com um convênio com a Secretaria de Direitos Humanos, que forneceu os recursos para isso. E isso quer dizer que nós temos mais da metade das salas de todo o Brasil. Tá, e o Conselho Nacional está recomendando isso. Recomendando. Bom, recomendar é uma coisa, proporcionar é outra. Sim. Tá, como é que está isso? Não, para determinar tem que ter lei. Sim, a lei não existe a recomendação. Existe, nós estamos trabalhando... A então deputada Maria do Rosário, quando era deputada, conseguiu passar um projeto de lei na Câmara, tornando obrigatório, alterando o Código de Processo Penal. Isso foi para o Senado. O Senado aprovou, mas o Senado não quis deixar fora do novo projeto de lei do Código de Processo Penal. Daí inseriu, arquivou da ministra Maria do Rosário, colocou no projeto do Código de Processo Penal. Aprovou o Código, mas agora está na Câmara. Vai levar mais não sei quantos anos discutindo na Câmara. Então, as duas casas aprovaram, só que aprovaram em locais diferentes, por isso que não é lei. Então, nós estamos gestionando junto à ministra, para ver se a presidente Dilma toma essa iniciativa, de alterar logo para que, aonde existam salas de depoimento, e os tribunais têm obrigação de implantar, que elas sejam obrigatórias. Já existem duas decisões recentes do STJ, inclusive em relação ao Paralá, que, onde existe sala, o juiz não pode dizer assim, eu não quero utilizá-la. É obrigatório, porque o direito da criança está em primeiro lugar. Quem é que está comprando essa briga? Tu e quem mais? Ah, existem várias instituições aqui. A própria Júris, existe uma instituição da Rainha Sílvia da Suécia, que é sediada em São Paulo, a Child, que fez a melhor e a primeira cartografia desse tipo de experiência no mundo. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa de campo com eles, também são grandes parceiros, a MB, e tem muita gente envolvida na defesa dessa prática. Pressionando a Câmara e o Senado? Pressionando, principalmente o governo, porque a Câmara, lá é muito mais lento. É verdade. Se o governo, o executivo tiver a boa vontade de começar esse trabalho, e a ministra me disse que por ela começaria imediatamente, isso aí andaria muito mais rápido. Pois é, mas os passos tão lentos são próprios da justiça, não são? A justiça, isso eu falei para a ministra, eu falei para ele, ministra, isso tem que ser do legislativo. O judiciário pode substituir pontualmente, e é o que está fazendo, mas pontualmente vai atingir Porto Alegre, vai atingir Brasil. Mas é o ritmo da justiça, a justiça é lenta, né?